O mercado é composto por universos de categorias. Então o conceito de categoria é como o consumidor agrupa um bloco de produtos que façam sentido para a sua necessidade específica. Agora, o que faz movimentar uma categoria, crescer uma categoria, se desenvolver e assim por diante? Primeiro, o consumidor, que é a grande inspiração lá no final da história. Então a indústria vem com soluções, inovações, trazendo as novidades aí não atendidas por esse consumidor cada vez mais exigente. Mas o consumidor não vive isolado. A indústria e o varejo estão aqui também formando essa mandala da categoria. Então a categoria não consegue crescer sem essas três variáveis. O consumidor na ponta é óbvio, que está lá girando todo o processo. A indústria, que está sempre trazendo inovação. E o varejista tem que estar muito envolvido nesse processo. A indústria, que está sempre trazendo inovação. Obrigado.